Por meio deste quadro você aprende a ler, a fazer as equações mais básicas de matemática, a rever os momentos marcantes da história e encontra o X da questão da física e da química. Porém, se você tirar o elemento principal dessa equação, você terá apenas um quadro gélido e apagado. O brilho do conhecimento não está nos atributos utilizados para o ensino, mas sim na forma como ele é aplicado. E se você chegou até aqui e conseguiu entender todos os sentidos das palavras que eu usei, então é bem provável que você tenha que agradecer a uma pessoa em especial. As realidades não são igualitárias e às vezes as contas não são exatas. Mohamed sabe bem disso, mas mesmo assim não deixa os empecilhos da guerra afastar essas crianças e adolescentes do que realmente importa, a educação. Nós fugimos para a região de Atme há cerca de quatro meses. Vendo o sofrimento das crianças, tentei tomar uma decisão caridosa de fazer uma escola debaixo das oliveiras. Felizmente, a ideia foi comprada por todos. Assim, nossas crianças podem continuar seus estudos como faziam na escola antes de fugirem dos conflitos. Antes da guerra na Síria, Mohamed era um professor na cidade de Karnas, localizada no norte do país asiático. Mesmo estando refugiado na divisa com a Turquia, ele leva a liberdade aos juvenis com cada ensinamento aplicado. Meu sonho é que haja uma escola neste local com bastante cadeiras, tendas e salas de aula para os alunos. Somente assim, a geração jovem poderá continuar seus estudos e nossa revolução continuará viva com eles. Se na Síria os estudantes estão livres, mas não tem aonde ir, aqui os estudantes estão presos, mas libertos para pensar e estudar o quanto quiserem. Desde 2019, um programa do governo francês tem levado a educação escolar para dentro das prisões da Bretanha, região noroeste do país europeu. Os prisioneiros que estão aqui vão regularmente quatro vezes por semana, em aulas de uma a uma hora e meia. Aqui, muitos aprendem a ler, a escrever, a aprender o francês e ainda conquistam o diploma básico da nossa educação nacional. Somente por meio do trabalho do professor Claude, dezenas de jovens dessa prisão já tiveram acesso a uma educação de qualidade. Vendo que a iniciativa deu certo, o Conselho Regional de Justiça pretende expandir o projeto para outras prisões do país. Este ensino contínuo ajuda os presos a progredir enormemente na vida deles. Eles são muito gratos. Na maioria das vezes, fazemos relacionamentos muito agradáveis e positivos. E quase todas as semanas temos presidiários que dizem Obrigado, professor. E isso não acontece com muita frequência quando se é professor. O que esperar de uma criança que aprende sentada ao chão? Ou quem sabe de um jovem que está preso? Se os professores julgassem seus alunos pelo caráter ou condição social, não teríamos mais educação escolar. Porém, como diz um provérbio antigo, os professores são os que abrem as portas. Mas depende do aluno entrar por si mesmo.